No tempo em que os animais falavam, é uma história de origem africana transversal a vários países. No tempo em que os animais falavam, homens e animais conviviam numa grande harmonia. E era normal que numa festa comunitária uma mulher dançasse com uma girafa. Era normal que um homem dançasse com um hipopótamo. E tudo corria bem até que um certo dia os homens começaram a tratar mal os animais. Batiam nos animais. Deixavam que os animais dormissem ao relento. E o rei dos animais disse, não, isto não pode continuar. Nós vivíamos todos bem e agora é isto? Temos que criar uma pequena comissão e ir falar com o rei dos homens. Mas para tal, queria saber de entre vocês, aquele que é o mais sábio, que é a tartaruga. Que nos diga o que é que devemos fazer. Ao que a tartaruga respondeu, hum, por aquilo que eu tenho visto, o rei dos homens não vai dizer nada. Não vai fazer nada para resolver o nosso problema. Mas podem tentar. Não, temos que tentar, responderam todos os animais. E então, escolheram-se alguns que deviam ir falar com o rei dos homens. E assim o fizeram. Chegaram no palácio. Bateram. Veio alguém, abriu a porta. O que é que vocês querem? Queríamos falar com o rei dos homens. O rei dos homens está muito ocupado, não pode atender. Fechou a porta. Passado uma semana, foram lá. Não, vocês têm que marcar uma audiência. Marcaram uma audiência para passar seis meses. Porque o rei dos homens estava sempre ocupado. A fazer nada. Passado seis meses, quando foram recebidos pelo rei dos homens, o rei dos homens ouviu tudo o que tinham a dizer. Nós, dentes, éramos amigos. Hum, hum, eu sei. Dentes, vivíamos todos bem. Hum, hum, eu sei. E agora não sabemos porquê. Que somos maltrados. Somos escravizados. Dão-nos de comer pouco e obrigam-nos a trabalhar. Ao que o rei respondeu. Eu sou o rei dos homens. Não é verdade. Eu não tenho nada a ver com os animais. Vocês devem se organizar entre si e ver o que devem fazer. Eu não posso fazer mais nada. E tchau. Tenham um bom dia. O rei dos animais ficou tão triste que ele disse. Temos que, outra vez, falar com o sábio. Porque, repara, nós vivemos com os homens durante muito tempo. Agora, o que nos resta é a floresta. E nós não sabemos viver na floresta. Porque já esquecemos como viver na floresta. Foram falar com a tartaruga. E a tartaruga respondeu. Hum, vocês estão muito domesticados. É uma grande verdade. Viver na floresta é simples. Mas há de saber que existe um ser que está lá no meio da floresta que nunca viveu com os homens. Vocês têm que lá ir pedir conselhos e sabedoria para compreenderem a vivência simples que é a vivência da floresta. E então disseram. Quem é que vai? A lebra disse. Sou eu, sou eu. Eu sou o mais rápido, o mais veloz. Eu vou e venho rápido. Ah, que a tartaruga respondeu. Calma. Não podes fazer isso rápido. Com pressa. Porque senão vai dar mau resultado. Não quero saber. Ele foi a correr. E a única coisa que ele levava na mente era perguntar ao animal que nunca tinha vivido com os homens. Pois ele lembrou-se. Mas qual é o animal que nunca viveu com os homens? Eu não sei. Então, teve que voltar para trás e foram outra vez falar com o animal mais sábio, que é a tartaruga. Ao que a tartaruga respondeu. Qual é o animal que nunca viveu com os homens? Todos ficaram a ver uns pausontos e ninguém sabia. É um animal que rasteja. Não tem pernas. Ah, é a jiboia. É grande. Isso mesmo. Tu vais à procura da jiboia e vais-lhe perguntar. Jiboia, qual é o segredo para se viver na floresta? E, aliás, retomou o caminho. Correu tanto, 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 que passado dias, sem olhar, ele bateu com a cabeça num tronco e ele perdeu a memória. Jiboia, andou por ali durante muito tempo, até que recuperou a memória, encontrou a jiboia e disse, Jiboia, o rei dos animais, com a sabedoria do animal mais sábio que era a tartaruga, queremos-te perguntar qual é o segredo de viver na floresta. Ao que a jiboia respondeu, o segredo de viver na floresta é beber água, comer régua e dormir muito. Alegras disse, ah, ok, tudo bem. Ele se atuou a correr, a correr, bateu com a cabeça num mesmo tronco, perdeu a memória. Quando chegou perto dos animais já não se lembrava de nada. Falaram outra vez com a tartaruga que disse, esta façanha tem que ser feita com alguém que vá com calma, sem pressa. Há o que outro animal, também veloz, disse, não, nós temos pressa, temos que saber o que é. Era que a cela foi a correr, bateu com a cabeça num mesmo tronco, perdeu a memória, andou por ali perdido, até que encontrou a jiboia, a jiboia disse qual era o segredo e ela voltou. Mas ao voltar vinha tão eufórica que voltou a bater com a cabeça no mesmo tronco e perdeu a memória. Os animais disseram, o único animal capaz de ir e voltar com o segredo é estudo, tartaruga. Mas eu sou lento, não faz mal. A tartaruga foi devagarinho, devagarinho, andou, demorou muito tempo para chegar lá no sítio. Ela bateu com a cabeça no tronco, mas comia devagarinho, só esfumou a cabeça. Foi falar com a jiboia, a jiboia disse, o segredo para se viver na floresta é beber água, comer relva e dormir muito. Mas como essa tartaruga era sábia, ela tirou um papelinho, tirou um lápis, escreveu tudo bonitinho, guardou e voltou. Demorou muito tempo para chegar perto dos animais. Quando chegou, disse, ah, eu já não me lembro. Ah, até tu, até tu não sabes. Ela, esperem. Ela tirou o papelinho e ela leu a grande mensagem para todos os animais, que é, o segredo para se viver na floresta é beber água, comer relva e dormir muito. Muito obrigado. 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 Obrigado.